E aí galera, eu sou o jovem, sou do paraquilismo aqui da Queda Livre, domingão de sol, fazer um salto com o Léo, e aí Leonardo, beleza brother, beleza, tranquilo, apresenta quem veio com você aqui, cadê o beijo do casal que eu não vi, o amor está no ar galera, isso aí, vamos fazer o nosso treino, tenta aí, vamos fazer aquela hora, em frente para mim Léo, show, segura-me aqui para o irmãozão, sorrisão no rosto e levanta, olha, põe a perna para trás, quando eu falar saiu você vai jogar, vai, estica a perna Léo, vamos lá, saiu, show, olha para mim, sorriso brother, beleza? E aí E cada dia nós não fazemos suas bolas Ha, 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 ha Chính like a villain, dying, by the cola bunny Rocking on that robot fashion, police get up off me Skinny jeans has left the scene, I'm fine for forza coffee Lady in balancia, I got skin in the color toffee Chilling in my man loft, you can call me lofty And if someone's sitting next door, like the cat from Marcia And I'm super slempin' Spot, baby, me up and down Straight, micro visual fashion Pelo solto, irmão! Pelo solto, irmão! Que brilhante a sua direita aqui! Parabéns, irmão! Segura aqui, não solta nada, tá? Sem a mão aqui, tem milhãozão Parabéns, irmão! E aí, Leonardo! Parabéns, irmão! Obrigado, viu? Excelente salto! Valeu, Leo! Obrigado, queda livre! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando, é maravilhoso! E eu pularia de novo, Carol! Música Não sei como é que eu fui se parar aqui, não! Vou nem falar, eu fiquei com o pé atrás, porque senão, com foto, e é muito... Muita adrenalina pra mim! Música Música Música